Fala o nome desse cara aí Raul Faixas É Raul Seixas Raul Seixas É Raul Seixas Raul Seixas Tá bom, tá bom Quer tomar sorvete? Quer tomar sorvete? Ali, toma sorvete aqui Pega a colher Ouve, senão eu vou derrubar Eu vou derrubar, é melhor você ouvir Olha, essa música aí é legal Tem coisa melhor que tomar sorvete ouvindo Raul Seixas? Por favor, eu vou pôr na mesa Segura Pega, põe na mesa Qual é o nome desse cara? Raul Seixas Raul Seixas